E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hornet, rapaziada, é o seguinte Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês, é o seguinte, eu quero apresentar o melhor aplicativo de exercícios online que você vai ver na sua vida É o seguinte, gente, vocês sabem gente, que eu fiz recentemente uma cirurgia no meu joelho, tá ligado? Então, a NoxFit tá me ajudando com o fortalecimento do meu joelho Ou seja, quando eu fiz uma cirurgia, eu perdi todo o músculo da minha perna E eu não posso assim voltar pra academia de uma hora pra outra, tá ligado? Eu não posso, eu tenho que fazer um fortalecimento e um preparo antes de voltar pra academia Ou seja, eu tô treinando em casa e tô mantendo a forma, tá ligado? Eu não tô ficando, tipo, fora de fazer academia, eu tô fazendo meus exercícios em casa E além de manter a saúde do meu corpo, do meu joelho, eu ainda mantenho minha saúde mental, que eu acho que é o mais importante E a NoxFit tá me ajudando muito nisso, muito obrigado Rapaziada, abri aqui o NoxFit e o que eu mais gosto nesse aplicativo é esse perca de peso em 30 dias O que que é isso? Você tem níveis, tá ligado? Seguinte, aqui tem iniciante, que eu sou um iniciante Tem intermediário e também tem um avançado Eu tô iniciante, então eu vou colocar aqui iniciante, salvar Aí depois que você escolheu sua categoria, você vai descendo aqui, igual eu tô fazendo E tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 Ou seja, tem todos os 30 dias e ele não deixa você esquecer de fazer os seus exercícios, tá ligado? E gente, tem o seguinte, se você quiser aumentar a intensidade do seu treino Tem essa outra aba aqui, que é o que eu mais gosto também Que é um treino mais ativo Um treino de circuito Que é um treino que você faz de 2 a 4 minutos Sem parar Tipo, é um pegadão, sabe? Tipo, 20 flexão, 20 abdominal, 20 pulichinelo Tipo, é um exercício que você usa um pouco mais de esforço físico E você pode usar a qualquer hora, tá ligado? E agora o que eu não podia deixar de falar O que eu amo Amo nesse aplicativo É quem me lembra de tomar água Rapaziada, eu esqueço Minha vida é muito corrida Eu acabo esquecendo de tomar água E aqui tem um lembrete E ele fala quanto de água eu tô tomando por dia Se eu ir colocando aqui certinho Então se eu quero tomar 2 litros de água por dia Eu coloco aqui 2 litros de água por dia E coloco beber água Então ele vai colocando pra mim beber água Tem aqui ó, de 30 minutos A cada 60 minutos A cada 90 minutos Então mano, isso sempre me ajuda a não esquecer de tomar água Que é muito importante, né? E gente, e por último tem o teste físico Você clicando aqui em teste físico Vai aparecer uma moldura do corpo E você pode personalizar o seu treino Rapaziada, e pra baixar o Noxfit É muito simples Gente, você vem aqui na Play Store, tá ligado? Ele é só pra Android, tá bom? Você vem aqui na aba de escrever E coloca Noxfit Isso mesmo, coloca Noxfit Eu já tenho baixado Só que eu vou colocar a minha 5 estrelas aqui Avaliando o aplicativo Porque é muito bom E faz o seguinte Deixa o seu comentário lá Eu vou estar de olho E vou ver se vocês realmente deixaram o seu comentário lá Demorou? Então é isso rapaziada Baixe Noxcreening É de graça No primeiro link na descrição do vídeo Ou entra lá na Play Store Faz o que eu falei É só baixar E velho, partiu Ficar muito bem com o nosso corpo Com a nossa mente E com o nosso bem estar O meu chevetinho Chegou aqui em casa Mas velho Eu recebi uma trollagem Tão enorme Do Juninho Bad Boy Porque meu amigo Meu chevetinho tava com ele, tá ligado? Tava sumido no canal Aí ele chegou Me trouxe esse chevetinho Na hora que eu olhei, meu parceiro O chevetinho tava rosa E conversível Rapaziada do céu E eu fiquei indignado, mano E agora é o seguinte Eu vou descer lá embaixo Pra eu chamar todos os meus amigos Pra ver o chevetinho E eu vou falar que realmente Esse chevetinho é meu, tá ligado? Então, mano Partiu Desse lá embaixo Chamar meus amigos E velho Na hora que vocês verem O chevetinho do jeito que ficou Mano Vocês vão acreditar muito que é meu Mas não é meu O Juninho me trollou Falando que era meu Velho Eu quase acreditei Mano Sem mancada Eu juro Que eu caio na trollagem Sem mancada mesmo Mano Vamos descer Sem mais enrolação Vamos ver Meu novo chevetinho Rosa conversível Vou falar pros meus amigos Que aquele lá é o meu Vamos ver se eles acreditam Mano Vocês não vão acreditar No que o Juninho Fez com o meu chevetinho Mentira Sério Mentira Não ficou com Mano Meu chevetinho não tava sumido? Meu chevetinho sumiu Não Meu chevetinho sumiu Faz E faz mais de mês Faz E ele veio trazer ele hoje Eu falei Juninho Arrumo o freio de mão Arrumo Senta que ele fez E faz tempo que eu não vi o chevetinho Não Faz tempo que ninguém viu o chevetinho Queria trollar o chevetinho Não O chevetinho todo mundo queria trollar Só que do jeito que você vê ele Eu queria pegar ele emprestado Não Eu queria dar rolezinho de chevetinho Eu tô a pé Rapaziada Eu vou encher o que eu vou ficar com ele Rapaziada Tá lá na outra garagem Mano Vamos lá ver Sem mancada Juninho Drift? É Vixe Deve ser Mas ó Você falou que ele aprontou e falou de negócio de freio de mão Ele não pode me bastar Não Vocês vão ver Vai Deixa eu ver Ah Não Entra Entra Mentira Mas não tá cabendo Ah se o Thiago não passa Acho que vai passar eu Ninguém vai apertar não Não Pode Pode Vai Pode Pode Não Não Aí abriu Abriu Rapaziada Puta do céu Mano Olha meu carro mano Não Não é Olha meu carro mano Não é Olha aí Olha aqueles bug de praia Tá ligado Não é Não é Mano Deixei dois dias com o Juninho Rapaziada O Juninho gravou Estou no canal dele fazendo Toda a trollagem A gente lá Sai dentro do meu chevette desgamado Acabou com o seu carro Vai cair Eu não vou subir Porque Viu Léo Tá vendo Tem até o Santo Antônio Você tá achando ruim Rapaziada Na hora que eu vi isso aqui No canal do Juninho Mano ele me chamou pra gravar Eu não acreditei mano Viado Não é o seu chevette Hã? Não é o seu chevette Por que? O canal franca É viado Não é aí O seu carro é novinho Para Não é seu carro nem fuder Esse aqui é o carro É o seu seu viado Não fala assim É sim Você está de milongar Eu coloquei uma interna caramelo pra ele Tá top Não é o seu chevette Mano Você é mancada O meu chevette não estava novinho? Tava Se é ou não Eu achei muito bom Parece que ele tem um bagulho de praia Juro Olha o meu Você é mancada Você tem que fazer isso Não o bagulho ficou nervoso Não é Não é É que a Ana do Léo é novinha Viado É novinho o carro Você tem a chave que liga ele? Era Ah você trouxe o carro Você está de brincadeira Ah Julinho Ah não O que é isso? Olha o chave Mentira Olha lá o nitro Olha lá o nitro É o tanque de combustível É o tanque? Isso aqui é um agrandado Misericado Isso aqui vai explodir daqui a pouco Não é o seu não O seu é novinho É rapaziada Esse aqui Não é o meu chevette Mas é igualzinho Mano Pô como Você tem um chevette Eu só não sabia que era desse jeito Mano Quando o Juninho me trollou Eu não acreditei Não foi o outro lado Ele falou Léo O seu chevette Seu chevette está lá comigo Não está? Eu falei Tá Aí eu falei Agora ele está aqui com você Eu falei Esse aqui não é meu chevette Ele falou É Ele falou Não Ele catando falou assim Você não queria deixar conversível? Aham Aí ele falou Você não gosta da cor de rosa? Deu Aham Aí ó Ele juntou tudo Mano Foi massa Ficou Demorei pra descontar Mas foi bem descontado Mano Na moral Eu não acreditei Na hora que ele falou De verdade Ficou muito bom Hã? Só pra frente Sim Daqui pra trás Só pra frente Léo Agora de verdade Não é? Não parece? Imagina se o chevetinho Com um banco realmente De couro Desse jeito Conversível Bonito Mano Na moral Será que você tem um land rover Eu vou conversar É que o cheveto do Julinho Ele já dá meio detonadinho Meio? Não Só um pouquinho Apelido detonado isso aqui Aí ó Nós tá na praia Lá em Por de galinha Das duas É de pentinha ainda De galinha O Juninho tem isso aqui Só pra falar que tem mesmo Meu pai e o Miguel Ele tá aparecendo o Restart No clipe É mesmo Eu conheci uma menina Mano Ficou legal A ideia da trolagem A ideia é da trolagem Não A ideia foi nervosa Véi Olha aqui A primeira visão Causou Eu sei Você tem que ver O jeito que ele ficou Você tem que ver Nossa Eu não acredito Você fez isso Com meu carro Até vem a placa Não é Viado Na hora Você assusta Não Assusta mesmo Rapaziada De verdade Eu Na hora que eu olhei Esse carro Eu falei Não Não acredito E na hora que eu terminei De gravar o vídeo Lá com o Juninho Eu falei assim Vou chamar meus amigos Pra ver o que o O Juninho fez No meu chevette Mas é brincadeira Esse chevette aqui Não é meu rapaziada Esse chevette é do Juninho Ele Só Você queria tanto A lã de roupa Conversível Que agora tem um chevette Conversível Não Nossa Tá maluco Vamos fazer a thumb Que você vai perder Vamos mano Rapaziada Vou tirar aqui A foto da thumb Mano Porque sem mancada A trolagem Eu paguei palma Não Foi boa Essa trolagem aqui Foi boa Não Essa trolagem Mano Parece o meu chevette O meu Eu não acreditei Meus amigos Thumb tirada E velho Eu vou mostrar Com detalhes Agora Parece que alguém Acendeu a luz aqui Muito obrigado O sol voltou Mano Sem mancada O chevetinho Tá rosa Velho Ele tá conversível É uma coisa Que eu quero fazer No meu chevette Que é cortar aqui em cima Velho Na hora que eu vi Que o Juninho Ele pegou um chevette Deixou conversível Pintou de rosa E falou que é meu Eu quase tive um treco Na hora que eu vi Eu quase tive um treco Mano Assiste lá no canal do Juninho É reação real Eu ia ser nervoso Mano Na moral Ficou muito foda Foda Só que eu não queria Que fosse o meu carro Porque eu deixei Parece que eu deixei Que o Juninho Fazer uma coisa E acabou fazendo outra Não Mas de verdade Você vai gostar do seu E onde está o meu? Semana que vem o trago Não Não Tá legal Eu tô usando Não Não Sem mancada Eu preciso do chevette Amanhã Amanhã você não está aqui Amanhã Você vai viajar Amanhã Eu quero chevette Eu tô usando Não 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 Eu quero Eu tô com dó De devolver aquele carro Eu sei mano Aquele carro é nervoso Mano Aquele carro lá É pancada Não Agora fala para os seus inscritos aí O porquê que eu fiz isso aqui Para eles não ficarem com raio de mim Fala para eles o porquê Porquê o quê? Porquê que eu fiz isso com você O Juninho ele fez isso aqui Porque ele não tinha o que fazer da vida dele Aí ele acabou fazendo isso aqui comigo Fala Você fez eu passar um sufoco Você fez eu pintar Você pintou minha moto de rosa Não Não lembro Não lembro Não Você lembra disso aí Miguel? Isso aí já caducou Não Isso aí não Isso aí não Se fosse muito de cima ele não ia cair Não, não, não Isso aí nem vale não Fala Sabe porquê que nós não queremos devolver o chevette? Ah Eu, eu né Eu falo assim para as menininhas Pô, sai comigo hoje aí Que eu vou com o carro do Léo lá O do Camaro Eu falo O carro do Léo do Camaro Entendeu? Sai comigo aí Hoje que eu vou sair com o carro do Léo do Camaro lá O Léo do Camaro Aí na hora que ela vai sair Ué, mas você falou que era o Léo Não Eu falei que era o carro Do Léo do Camaro Não o meu Camaro Entendi, entendi Entendi Ele tá usando o meu carro E tá usando as menininhas Mano, na moral, velho Esse chevette que Ele tem que pegar uma coisa Essa rataria dele aí, ó Ué Bom, gente Então aqui Tá o chevetinho Agora, ô Juninho De verdade Quando você vai trazer o meu chevette? Semana que vem Não, não, não Você tá Vai viajar hoje? Não, não Hoje eu tenho um encontro Com o seu chevette Nossa, sabe Os caras tão pegando o chevette Pra pegar a mulher? Isso é o que eu tô pensando Com o chevette do Léo do Camaro Eu tô vendo isso? O chevette do Léo do Camaro O carro O carro do Léo do Camaro Ô, eu quero dizer uma coisa, rapaziada O meu chevette Ele é um dengo meu, tá ligado? O meu chevette Eu tenho amor por ele Aí eu deixei Eu deixei com o Juninho Pra ele arrumar o freio de mão E dar uma caprichada Pra mim fazer drift com ele O que você amado Ele sumiu Com o meu chevette Sumiu Mano, meu chevette Ele, mano Ele, misericórdia Eu quase fui preso Com o seu chevette Sério? Foi Vocês não me avisaram Eu fui lá E tava assim de polícia Ah, você tá Não Você tá maluco, né Você nem brinca Mano, é o seguinte Saiu no meu canal Um vídeo Que o meu chevette sumiu E lá eu explico O que o Juninho tá fazendo Mano, ele foi lá Ele arrumou o freio de mão Ele arrumou o carro Arrumou um monte de bagulho Que tava tendo no carro Tá ligado? E na hora de devolver Ele veio com esse chevette Tudinho rosa E tudo fodido Tudo zoado Tudo Rebentado Ai, mano Na moral Ó, vou mostrar um pouquinho Por dentro pra vocês Mano, você é mancado Esse carro aqui Nunca Nunca, nunca Nunca que é o meu É, não Nem se compara, bebê Não, mas você assustou, velho Assustei? É claro que assustei Todo mundo assustou Olha bem Não, não é não É, rapaziada Mano, vamos pra casa Você vai levar o chevette embora? Vou Não demorou, mano Semana que vem Valeu a trollagem Mano, você assustou os moleque também Tamo junto Vai ter morda Vai ter morda Ah, não Só pra descontar Não, vai ter morda Não, não Ó, os caras levando o chevetinho embora Mano, vocês trouxeram o carro lá de longe Só pra fazer isso comigo? Foi O carro nem liga Vem empurrando lá Que se encanta Mano, os caras vêm de quinte Pode ir, pode ir Pode bater Vai, dá Pode dar ré É, tropela Mano, na moral Mano, na moral, véi Ó, o bagulho é lata, hein Viado Não, é pu... O bagulho... Não, agora é sem mancada É, fica desfazendo Bate qualquer... Bate no camado lá, pra você ver Não, vai acabar com o camado Vai ser, vai pra massa Vai pra massa Vai pra massa É, mas por quê? Faro, você não pode trollar os outros? Não, não, não Ó, eu tô indignado porque você vai lá dos capundeados, ajuda Um guincho com um carro rosa Você é merecido, velho Não, mano, não, não, não Você merece, você gosta de trollar? Não Eu tô fazendo isso por todos os meus amigos aqui, ó Oi Aí, viu, ó Tomara que bata, tomara que bata, tomara que bata, tomara que bata, tomara que bata Tomara que bata, tomara que bata, tomara que bata, tomara que bata Ele pra trazer um chevette aqui em casa, pra lá que o chevette era amigo Meu tempo é curto, hein Hã? Meu tempo é curto, tá ligado, velho? Não, você não tem... Você não tem o que fazer Você não tem o que fazer Não, mas também eu gostei Não, foi legal Olha aí, Miguel Aí, Miguel, como tirar isso aí depois? O quê? Você acredita que o Matheus falou pra mim que ele tem três namoradas? Que salataria dele aí, ó Três? Três nam... Três? Tem... Se eu fosse eu parar de me provocar? Uuuuuh Esse dia, lá na oficina do Paulinho, lá, do nada, Léo Ô, Miguel, eu pensei que ia cair Do nada, ele estufou o peitão assim, ó Meu pai? Meu pai postou um story com a mina ontem Queimou meu rolê com as minhas três namoradas Tá, pô Ah Vou explicar Ah, explica Com essa lataria aí, você tem três namoradas Não é, eu vou explicar por que eu tenho três namoradas É que eu vejo uma mina, agora eu já falo Falei, aí, bebê Que que cê acha de cê sair comigo com o carro do Léo do Camaro, lá? Entendeu? Aí elas vão Aí elas vai, da hora que chega lá eu mostro Então passa pra mim, que o Léo é eu? Ele usa mais meu nome do que eu usei? Não, o carro Ah, tá Eu vou acabar de perder a amizade agora Fala aqui pra ele aqui O que, peraí que o Chevette tá indo embora Porque ele perdeu três namoradas Fala Ele acabou de falar Ei, acabou de dizer É, Chevette, vamos É, Chevette, já tá indo embora Mano, vamos partir pra casa É, Chevette É, mano, não deu certo Vamos pegar o maior Chevette com a mulher Fala, peraí Fala, peraí Pega lá, meu, você é louco Já é difícil ter rum, mano? Fala pro Renan isso aí O Renan que você... Fala pro Renan que ele não consegue pegar ninguém na vida Já tem pressão nele Ai, mano, vamos sair daqui Que se casa tá calor